E tá começando gente amiga da Globo, Náutico e Atlético Mineiro Campeonato Brasileiro. Boa jogada de Augusto no início. Olha só que lançamento, Nivaldo pode até bater, batom do Náutico! Nivaldo aos 9 segundos, o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro. 1 para o time do Náutico, 0 para o Atlético no estádio Dom Aflito.